E vamos lá, meus e filhos! A gente tá aqui hoje com a partida da Team Imagine contra o Vortex pela ENA Challenger Series. A gente vai, como sempre, tentar cada vez mais melhorar a nossa narração e a gente espera de vocês aí embaixo o feedback. Eu tô hoje aqui com o comentarista Felipe Tonelo e vamos lá, meu querido! Isso aí, V7, vamos lá e locutar mais um jogo pra essa galera linda e meu Deus aí. Começando com a análise rapidinha da composição. O que você achou, V7? Eu particularmente acho que a composição do Team Imagine é um pouco confusa. Olha só, pera aí, já rolou um hook por ali, vem a convergência descendo pra tentar dar um zoom por ali, mas não vai conseguir. O Indivisible tá quase morrendo, ele acaba tendo que flechar. Ignatius gasta em cima dele, o Dardock vai levando muito dano por ali e o Xharaf consegue usar o seu Q. E aí, tira a galera de perto, quase que roda o Indivisible ali. Você vê como é que são as coisas, né cara? Que a gente normalmente tem um começo de jogo tranquilo, onde a gente consegue fazer uma certa análise das composições, mas dessa vez tá uma loucura isso aqui. A galera foi com vontade, tava com raça. A galera foi agressiva, meu Deus. De qualquer maneira, como eu vinha falando, pra mim a composição do Team Imagine... Diga. Só pra deixar um comentário de algo que a gente não viu até então, o pessoal da Vortex foi lá no fim da top lane, colocar uma ward na saída da base. Cessate, por que que eles fizeram isso? Simples, por quê? Eles estão tentando identificar uma inversão de linha, porque pra eles é jogo deixar o Vericas contra o Massacre. Por quê? Se vir, Yanni, tem uma lane mais forte do que a Vayne no early game. Então, pra eles é jogo deixar a linha 2 contra 2, e eles quiseram identificar, caso fosse ter aquela inversão de linha, de jogar a Vayne contra o Rumble, pra eles poderem inverter a lane deles também. Sim, e é aquele negócio, né, cara? O time do Imagine, ele muito provavelmente deve ter pensado assim, olha, eles viram que é Vayne, vão inverter, mas não contavam com a astúcia daquela ward perto da base. E com isso, vai rolar esse 2 contra 2, que vai ser muito mais vantajoso pra galera ali do Vortex, que vai conseguir talvez neutralizar essa Vayne. Exatamente, eles tem aquele ponto a mais, e olha só, o Indivisible já acerta a coleira no Vortex, vai levando bastante dano, chegou na linha já com metade da life, mas eu acho que vai acabar ficando de boa, porque, bem ou mal, você vê que eles estão sendo bem ofensivos mesmo, eles pegaram o Gromp por ali, e eles fizeram os dois pra poder chegar na linha com um pouco mais XP, ou seja, o level 2, olha só, já sobe pra eles, e o Heaven já já vai estar com o stun de novo. Então eles conseguem ter aquela, serem ofensivos o suficiente na bot pra fazer com que o Massacre tenha que ficar recuado, e eles possam ter a vantagem em linha. E o time da Imagine, o Indivisible e o Massacre ali, tentaram ainda pegar um Krug pra chegar e ter aquela vantagem de experiência, mas um Gromp inteiro é melhor do que um Krugzinho pequeno, com esse time da Vortex consegue nível 2 e empurra a galera da Imagine pra baixo da torre, o que já era esperado, e agora tá acontecendo de vez mesmo, uma vez que eles tiveram essa desvantagem em termos de nível. E como eu tava querendo comentar, né cara, a composição da Imagine é bem interessante, tem o Echo pra World Game Forte, o Engage com o Gnar ali, tem o Thresh pra reposicionar o Zera pra ele conseguir ficar dando o dano inteiro dele de longe, porém essa Vane, cara, eles optaram por um ADC bastante late game, contra uma composição não tão focada em tank, não é uma composição gorda, não, tem Sejuani, Gragas, Malkai, esse tipo de coisa, então foi uma escolha um pouco interessante, às vezes o Massacre ali, detona de Vane, pode ser por isso que ele se é aplicado, de qualquer maneira é uma escolha aí... Meio estranha, é meio intrigante, de certa forma. E aquela parada, você tem a Vane de um lado, beleza, mas você tem um caçadinho de outro lado, que também é late game, e é um dos campeões que olha pra Vane late game e fala, rodou, te matei, te fui e matei, é tipo, não tem muito o que você possa fazer. A composição do Vortex aparentemente tá bem mais agressiva, né, eles têm a iniciação com a N-Sivir, que a gente já comentou várias vezes que é bem interessante, o Lee Sin, pra segurar o early game, tem o Rumble também chegando com o equalizador naquelas lutas de dragão, no mid game aí, bem interessante, pra deixar o caçadinho crescer, crescer, farma, farma, engorda, chegou no late game, querido, ele vai explodir pelo menos um, da galera do Imagine aí, pelo menos é isso, né, que a gente imagina que vai acontecer, obviamente, que se os caras conseguirem snobolar e ficar 22 barra 0, aí com 15 minutos eles acabam o jogo. É, acaba entrando um ponto que eu tenho visto muito, por exemplo, no Heroes of the Storm, aonde você tem ali um Sheriff e você tem uma Vane. Eles são dois campeões, aonde você precisa de uma proteção em cima deles. Por mais que, ah, eu sou um Sheriff, eu vou ficar lá longe da luta. Pô, você tem um equalizador que vai muito longe e você tem um engage de caçadinho, sim, que é um engage forte na backline. E, por exemplo, o Tardock... Porra, precisa ficar parado pra... Exatamente, olha só, vamos dar uma olhada ali na bot, porque o Massacre vai dando bastante dano. Volou convergência ali pra cima. O Massacre acabou meio que salvando a Annie, mas consegue garantir o First Bludge, mas ele salvou a Annie do stand do Tardock por ali. Ele deu aquele empurrão, o condenar. Na hora errada, né, faltou comunicação o bagulho. Exatamente, acho que ele não se ligou aqui. Olha só, o Gate foi pra cima, tankou, dois Teclo da Torre. O segundo Teclo da Torre acaba garantindo a kill, o Dardock até tava por ali, mas que mole que o Gaze acabou dando. E, cara, olha só o que esse Gate fez. Ele foi pra cima na fome, imaginou que o Ignite seria suficiente pra matar só com o primeiro Tick, porque o Wolf tinha, né, o seu Cleanse por ali. E não foi, cara. Faltou ali os seus 40, 50 de vida na hora que ele usou o Purificar. Deixou a Torre batendo nele, pegou a eliminação, então ótima jogada por parte do Wolf, que teve um reflexo rápido. Eu me pergunto até se ele caiu ali, porque ele parou. Ah, o Gaze? O Gaze, eu imagino se ele caiu ali. Ah, é Gaze, é Gaze, né. É, porque o campeão dele parou na frente da Torre, ele ficou meio tipo, estátua. Aquela brincadeira de criança. É, não sei o que aconteceu exatamente, não. Ou então ele viu que a jogada já tinha dado errado, ele falou, velho, não tem mais o que fazer, deixa eu largar o mouse aqui e fazer um miojo, daqui a pouco eu volto. De qualquer maneira, ele acabou morrendo, falecendo ali pro Wolf, que já tá com seu... Olha só a convergência na mid, o Dardock tá por ali, acabou não pegando os danos, mas ele consegue garantir o escudo. Vão dando bastante dano, o Gaze tá apanhando por ali, rolou o ultimate do Wolf, garante logo no primeiro teco do ultimate a kill em cima do Gaze. E aquela parada, caçadinho geralmente contra Xeraf, ele apanha na mid. Ele tem que esperar até o level 6 pra poder ser bastante efetivo. Ele tentou forçar aquela kill early ali, agora ele tá sendo campado. Isso vai complicar bastante, vai fazer com que o ponto dele de poder, né, fique muito tarde. Olha só o Biggeron indo pra cima do Wizardrye por ali, rolou o equalizador, rolou o NAR pra cima dele também, mas os dois vão embora, um pra cada lado. O Biggeron meio que deu engage no Wizardrye com ele com muita vida ainda, não ia ter burst praquilo. E é aquele negócio, né, cara, o que o time da Imagine queria é que o caçadinho gastasse seu flash. Eles estavam tentando fazer de tudo pra ele fazer isso. O tanto é que o Echo foi gankar ele, né, não foi pra garantir eliminação. E aí o Gaze foi lá e falou, galera, vocês vão ganhar na loteria hoje, eu não vou usar meu flash pra nada e acabar morrendo. Com isso ele vai ficar 5 minutos sendo um alvo extremamente fácil pra ganks e roams até, de repente, ali, do Indivisible naquela mid lane pra tentar neutralizar ao máximo esse caçadinho. Isso vai ser muito importante pra atrasar o late game, um dos poucos late games aí do Vortex, e fazer com que eles caiam muito em termos de vantagem e percam o jogo o mais rápido possível, que é isso que a galera da Imagine quer, cara. Ah, bora dar uma olhada. Até então, tipo, ainda assim, a compra da Vortex é uma compra muito boa pra jogar contra o pessoal da Imagine. Você sabe que eles têm aquele potencial de voltar nesse jogo muito tranquilos. Por mais que eles já estejam começando a ficar atrás no jogo. Então é aquela coisa, a gente vai ter que esperar pra ver a próxima luta, que provavelmente vai ser uma luta do Dragon. Até vai rolar um gank ali na top, eu acho. Não, tchau, vem embora. Deu bye-bye. Cara, você vê a diferença da presença dos junglers, né? O Lee Sin, que tem um early game muito interessante, tá aí com quase 10 minutos de jogo e não conseguiu encaixar um gank legal, não conseguiu ter essa presença no jogo. Enquanto o Echo já tem duas assistências das três eliminações do jogo, que tá fazendo um papel bem mais interessante ali na jungle. Os dois campeões que têm um early game bem interessante, né? Então, como é que é o nome dele ali, o nome do garoto? Dardock, jogando de mini no Neymar, fazendo um trabalho muito bom no começo de jogo, garantindo bastante vantagem pra sua equipe. E ele tende a ficar naquela mid lane até o Cassadinho voltar o seu flash. E se voltar, ele fica mais até cancelar totalmente o campeão do jogo. É aquela parada, o Cassadinho agora vai pegar a blue, ele vai ter um cooldown reduction muito forte ali. Ele tá sem sustain de mana, se você for parar pra pensar. Ele tá indo só com o flash cristalino até então. Ele não começou a fazer nem o catalisador e nem uma gota pra poder realmente conseguir ficar spamando aquele salto dele pra ter o escape 100% das vezes. Então, vamos ver até onde isso vai. Na top, a gente vê por ali o Biggeron dando bastante pressão em cima do Zerdai. O Dardock tá chegando por ali, olha só, o Zerdai acabou superaquecendo. Vai levando muito alto ataque do Ron. Olha o NAR pra cima dele, consegue gastar o stun. Convergência pra cima e o Dardock pega no giratempo já aquela kill muito facilmente. Enquanto isso ali na bot lane, olha que o Kau tá chegando ali por trás, cara. Exatamente, o Lucien tá tentando vir por trás. Vai rolar o Ritual Arcano também na mid lane, mas acabou não sendo suficiente pra eliminação. Olha só, Fast Tibius pra cima do Indivisible. Rolou a caixa por ali, rola a becuda na cara dele, o Massacre lutou. Deu a hora final ali pra baixo da torre. Vai tentando distribuir um pouco de dano, mas ele não tem visão daquela torre por ali. São três pessoas ali na bot e eles devem fazer aquele Dragon, porque eles sabem que o Dardock tava pela top, né? Vamos ver pra onde que eles vão. Ou podem ir mid, tentar tirar o flash desse Zerath. Lembrando que ele já tem um purificar. E ele tá simbando, hein? Porque ele tá sofrendo um pouco e eles tão indo. Tão indo em dois ainda, moleque. Olha só por ali, o Shao tá por perto. O Wolf acabou conseguindo stun em cima do Shao. Vai ficar por isso mesmo. Não vão conseguir aquela kill, aquela coisa. O Gazi não tem pressão em linha pra poder forçar o Wolf pra direção deles. Então o Wolf simplesmente pega, sai ali pelo topo do rio, ficando uma boa. E olha, o jogo tá esnambulando hard pra cima da... Da Imagine, hein? É, e o V7 fala pra você que o nome dele é Gate mesmo, hein? O nome do menino ali é Gate mesmo. Tem um Tzinho maroto escondido ali. Pra mim era um Z, mas... É um T, cara. Espasme ou não, ali o nome do garoto é Gate. É o nome dele. E olha só o jeito que eles vão, hein? A galera do Imagine vai começar o dragão já. Nem titubearam. Perceberam que a bot dele do Vortex ia pra base. Chamaram todo mundo ali no covilho daquele bichinho lindo. E vão conseguir fazê-lo sem nenhum problema, totalmente de graça. Grátis tudo é legal, né, cara? Cavalo dado não se olha os dentes. Exato. E foi um recalho um pouco estranho por parte da Vortex. Pode ficar um pouco parado de posição por ali. Estão tentando um bait a galera do Imagine, né? O Echo tá junto com a bot lane do Imagine. Então talvez ele sente alguma coisa, mas o Lee Sin tá por perto. Talvez também tenha um counter gank. Vamos ver o que vai rolar disso aí. Olha, o Re... Só acabou errando a coleira por ali. Vai descer de qualquer forma. Há convergência. Não conseguem garantir o stand. A coisa tá ficando feia. O Shao consegue uma kill já em cima. Rolou o teammate do Chrono Quebra pra cima por ali. Ele vai tentar passar por baixo da torre, mas não vai conseguir. O Beagle Run tá por ali. Ele não tem o Mega NAR pra poder conseguir. Por pouco aquela Hexer que consegue salvar ele. O Massacre vai levando muito dano. O time tá naquela dive, não dive, dive, não dive. Vamos ver o que eles vão fazer. Chegou o Gate por ali também. Eles conseguem finalmente garantir um Double Kill pro Caçadinho. Que é algo gigante a essa altura do campeonato. E olha o Shao fazendo a besteira. Acabou tendo que plechar. E garante aqui o Proof de graça. É, rapaz. Aquele bait ali por parte da E-Med. Eles não contavam com a astúcia do Lissin, que tava fazendo o seu Gromp tranquilinho. Olha aqui o Monge Cego viu que o time dele tava em apuros. Já foi pra lá. Desceu também o seu top laner. Teve equalizador. A luta acabou acontecendo. E foi muito melhor pra galera do Vortex. O Wolf ainda tentou o Rituar Kano. Mas na hora que ele chegou, já não dava mais tempo de fazer nada. Ele tentou a eliminação ainda pra cima da Aene. Que foi salva graças ao curar ali do seu AD Carry. Mais o escudo do Lissin. E no final das contas, era pra ser quase perfeito. O Lissin acabou dando uma estragada, diríamos ali. Tomando dano na torre. Acabou morrendo pro Zeraf. Mas de qualquer maneira, eles levaram a torre. E levaram também alguns jogadores da E-Med. Acabaram voltando no jogo. O que é bem interessante pra eles. Mas agora tem aquele lado B da situação. Que a Vayne vai ficar sozinha ali naquela Tier 2. Tranquila, farmando. Pra crescer pro late game. Que é o negócio forte da Vayne, né cara. A Vayne ali com 40 minutos. Você foge dela. Porque senão o negócio vai ficar fechado. A Ward marota. A Ward marota pra tirar o buff do Raptor. Que delícia. Quem deixou essa Ward ali, galera, foi o Wolf. Na hora que eles terminaram aquela jogada, ele passou. Deixou uma Ward ali. Aquela Ward ajuda eles a terem visão de quem que tá por ali. E também faz com que se alguém pegar o buff do Raptor, ele perca imediatamente. E olha só. O Beagle Run tá numa bad lá na top, hein cara. Ele vai virar Mega Noir, mas mesmo assim não sei. É, mas olha só. O Dardoch tá pra ali. Usou convergência. Eles estão indo pra cima. Eles estão em um lugar muito complicado contra o Beagle Run. Ele consegue garantir o stand em cima da Reventime. Vai o segundo stand do follow-up. Rolo correndo a quebra. Consegue garantir bastante dano. O Beagle Run tá só naquela virada da Hextrin. Chega pra ali o Wolf. Consegue garantir muito dano lá atrás. Consegue auto-ataque em cima do Tchau. Eles vão dando muito dano. O Indivisible acabou ficando sozinho. E acaba sendo um 3 contra 4 a favor do time da Vortex. Mais a Torre da Top. É, moleque. A galera da Vortex chegou. Acabaram tentando... Parecia que ia dar ruim pra eles. De qualquer maneira, eles conseguiram revidar a situação. E tá aí. Levaram a Torre da Top. O Massacre ficou lá embaixo, como a gente tinha comentado. E aí, vendo que o time dele tava todo sofrendo na top lane. Consegue levar essa primeira Torre da Rota Inferior. De qualquer maneira, a galera da Vortex conseguindo mais um pouco de objetivos. Conseguindo respirar na partida, né? Eles que estavam atrás, bem atrás. Pelo menos no placar de eliminação ali. Também acho que nos objetivos, se não me engano. E agora estão aí até na frente do ouro. Lógico que é uma diferença muito, muito pequena. Mas de qualquer maneira, estão na frente. Estão respirando no jogo. Vamos ver como eles vão lidar com essa situação. Com essa vantagem que eles têm, né? Exatamente, vamos ver. Eles vão fazer aquele controle de visão. O Dragon ainda não vai aparecer tão cedo. Vale ter aquele ponto, né? Mas eles querem já conseguir puxar aquela mid lane. Então você vê que eles vão passar ali. Vão tentar garantir o controle. Olha só o Indivisible. Nossa. Tá por ali. Levou o stun. Rolou a bicora do Lessim. Foi pra cima. O Tibres chegou pra ali. O Ursinho Carioso. Mas não conseguiu garantir tempo suficiente de stun. Pra eles conseguirem a kill em cima do Indivisible. Só que o resto do time da Imagine tá por ali. Olha só. O Wolf conseguiu o stun do Raven Time lá longe. Rolou o Sholar pra tentar proteger ele. O Lessim até vem por ali. Tenta fazer alguma coisa. Equalizador lindo pra cima do time da Imagine. E olha que empate da Vortex. O Dardock até pega o stun por ali. Rola o crono quebra pra tentar. E que flash da bicuda do chão. E eles conseguem garantir um 2x3 e uma torre a favor deles. E olha só aí o comeback, diríamos, da Vortex, né? Que acabaram gastando bastante coisa em cima do suporte da Imagine. Mas mesmo assim tiveram o suficiente pra pegar as eliminações por ali. Cara, que equalizador. Conseguiu pegar os 4 naquele caminho estreito da lane. No caminho perfeito, basicamente. O lad deles foi muito grande. De qualquer maneira ali quase que o... Se não me engano o... Aí ele sai viva, né? Mas acabou tomando um... É, rolou o proteger ali do Lessim. Eu esqueci o nome do quê do Lessim. De qualquer maneira quase que aí ele sai viva. Acabou morrendo. Mas foi muito bom, né? Foi muito interessante pra Vortex. Consegue mais uma torre. E na top lane, se não me engano, o Nahr consegue levar a primeira, né? Eu não vi. Sim, o Nahr levou a primeira torre. Eu levou a segunda torre pro time da Imagine ali na top. Exato, jovem. Então, tá aí. É engraçado que os dois Chips estão se respondendo, né? Onde um tá pegando bastante eliminação. O outro tá tentando levar uma torre. E eles vão tentando responder. Tentando revidar ao máximo, né? O que... A perda deles. Mas, de modo geral, a Vortex ganhando essas trocas aí. Vamos ver o que eles vão fazer. Eles que têm um potencial de luta agora melhor, diria, do que a galera da Imagine. Principalmente por conta da Sivir. Cara, olha a Sivir. Ela tá 3 barra 0 barra 9. Ela participou de todas as eliminações. Ou seja, o pique da Sivir tá valendo muito a perna nesse jogo. É aquela parada. A Sivir sempre foi um pique muito forte. E quando ela voltou pra meta, ela voltou muito loucamente. Porque ela abre um leque de opções em questão de team comp. Porque adiciona aquele fator do engage e o desengage muito forte dela. E olha só o Nahr pra ali. Rola o ultimate do Sheriff. Consegue garantir aquela kill e 3 assistências naquela kill ali. Mas eles acabam cedendo o Dragon de graça pro time da Vortex. E olha só. O caçadinho foi pra cima do ataque ali. Mas acho que vai desistir do rolê. Será? Acabou voltando. E é isso aí que rola, né, cara? A Vortex viu que o Echo tava lá na top lane. Decidiram partir porque eu vi o dragão. Conseguiram fazer sossegados. Não tiveram nenhum problema. E é aquela coisa, né? Imagine talvez pensou que o dragão dele estava bem seguro por ele ter conseguido no primeiro. Mas não tá, viu? Olha elas na bot lane. É, olha só na bot. Tá rolando ATP por ali na parte do BeagleRound. Ele não tem o MegaNar pra poder entrar. Ele vai chegar por ali e consegue garantir rapidamente a kill em cima da Annie. Com a ceifadora do Indivisible. Que com o Elm está acertando quase tudo. Exato, jovem. E de novo, né, a Heaven Time. Que a Annie ali sendo pegou numa posição um pouco estranha. Ele nem chegou a gastar o seu Tibbers. Acabou dando só o seu W. Já voltou porque viu que não ia dar muito bom pra eles. Acabou se sacrificando pelo seu time. Mas não tá conseguindo encaixar aquelas iniciações perfeitas da Annie. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso mais pro final do jogo. De qualquer maneira, a Imagine consegue garantir uma eliminação. Pra tentar respirar, dar uma respirada ali naquela bot lane. E, cara, é importante a gente falar que a Vayne tá farmando. Tudo bem? Que a civir tá com força. Olha o Dardock, foi pego fora de posição pra ali. O Shout tá ali. Ele acaba usando a convergência. Não consegue garantir o stun, mas vai pegar a lanterna. Vai meter o pé dali. E olha aquela parada. O Gate, ele acabou ficando sem burst damage ainda. Ele não teve dano suficiente pra poder matar de uma vez só o Dardock. É, ele ficou ali numa posição complicada. Só que é aquela coisa que a gente comentou, né, cara. O pique de Thresh pra reposicionamento tá sendo bem interessante. Bastante gente preferindo picar Thresh do que Janna, inclusive. Principalmente contra um caçadinho. Porque se você usa o ultimate da Janna, de repente o caçadinho blinca novamente pra cima do seu ADC. Ou de algum alvo prioritário dele. Já com o Thresh, se ele usar o blink, você tem a sentença. Você tem o slow. Você tem várias coisas pra tirar o caçadinho. E de qualquer maneira, você pode flechar pro lado. Usar a lanterna no seu aliado. Então, várias possibilidades pra você salvar aí algum dos seus companheiros. O caçadinho tentando dar aquele split push, avançando, né. Mas a Vayne agradecendo aí muito o caçadinho pra fazer isso. Porque ela vai ficar farmando tranquila. Exatamente. Ela que tá agora sendo vista ali. Talvez queiram daivar ela. Mas o Indivisible já chegou também pra cortar esse pensamento da galera do Vortex. E como é falado? Ela tá perdendo no farm da Sivir? Tá. Mas considerando o jogo em si, pra ela tá tranquila e ficar farmando ali. É isso que ela precisa fazer mesmo. Se ela for pra uma fight, a não ser que seja um 5 contra 5 completo. Não sei se ela vai conseguir brilhar muito a Sivir. Com certeza aí do Vortex, que tá no detalhe. Vai brilhar muito mais e vai ser muito mais útil. Exatamente. Vamos ver. Porque o BeagleRound continua lá naquela top. Ele tá bem forte até de nada. Ele consegue tancar um bocado o Wizard. Mas tá chegando o Vortex por ali também. Olha só. Ele tá com o EGN pra ali. Rolou o localizador pra poder cortar o caminho de fuga do BeagleRound. Ele acaba saltando por ali. E flecha na direção do poço do Dragon. Do Baron. E vai fugir. Mas ele acabou tendo que queimar o flash dele ali. Exato. Esse flash queimado é uma outra habilidade muito importante. Principalmente pra um Narn. Que consegue dar aquele pulo flash e ultimate. Travar todo mundo na parede. Que seria muito importante. Principalmente pra não deixar o caçadinho ficar pulando de um lado pra o outro. E aquela coisa, né cara. Se ele não queimasse o flash provavelmente ele seria pego pela galera da Vortex. Então ele prefira jogar no seguro. E vai ficar desfalcado aí pra próxima luta. Inclusive o Baron, como a gente conseguiu ver ali, tá vivo. O dragão deve voltar daqui uns 3 minutos. Então o jogo deu aquela acalmada. A galera tá se preparando pra próxima grande luta. E eu não sei não. Eu acho que o Vortex, mesmo com o Imagine estando na frente. O Vortex aí tem uma luta um pouco melhor agora. É aquele na frente, mas que não tá na frente, né velho. Eles tão muito mais igual pra igual do que qualquer outra coisa. 800 gold não é uma diferença pra você virar e falar. Ah, tá ganhando. Não. São 3 torres a 3 torres. 12 kills a 12 kills. Ambos tem um dragon só cada time. Então são teamfights onde o time que fightar melhor realmente é o time que vai levar. Em questão de comp, de dano, etc. O pessoal da Vortex tem mais divisão de item. Então isso é algo importante a ser colocado. Justamente pelo fato, por exemplo, do Veritas estar com 9 assists. Que é algo ridículo. O Wizardry está com 8 assists, sabe. Eles tem uma divisão de gold muito forte ali naquele time. Onde não tem tipo 1 que tá com a build lá na frente. Não. Eles estão com builds bem equiparadas. Enquanto isso do outro lado, na Imagine. Você vê, por exemplo, o Massacre. Olha só. Ele vai pra cima do Wizardry. Vai garantir aquela kill. E vem ele solando, mostrando o que é realmente capaz como campeão. Tem esse ponto que eu ia falar. Ele tá um pouco atrás, mas continua sendo uma Vayne. No 1x1 ele faz pick-off. Mas em teamfight, o Veritas acaba sendo muito mais importante que ele. Porque, bem ou mal, eles têm como anular a Vayne na teamfight. E o Dardoch gasta um crono quebra ali de graça, né. Basicamente. Tentaram o engage, mas não ia dar em lugar nenhum. A gente já viu ali que tava perto da torre. Não tinha pra que ele tentar isso tudo. E é uma skill muito importante pra uma próxima teamfight. Com certeza. E olha só, a Vayne conseguindo solar o Rumble por ali. Ainda ela tentou dar o condenar na parede. Acabou faltando um pouco de distância. Não foi stunado, mas pelo menos afastou o lança-chamas. E com isso ela possibilitou a sua eliminação. Aquela coisa, né, cara? Uma kill solo pra uma Vayne crescer no jogo é muito importante. Nossa! Olha só, o TP na boss tá rolando. Dois TPs. O Massacre vai acabar descendo também. Morreu facilmente pro Veritas ali. O Reventime só chegou, deu aquele stun pra garantir a kill pra servir deles. E o Isardry e o Vigelron garantiram o TP dos dois. Nenhum dos dois agora tem TP. É exatamente isso que eu ia falar, cara. Essa luta não foi importante nem pela morte da Vayne. Ela vai farmar. Olha, o Reventime tá por ali. O Dardoch acabou levando o stun dele. Ele rola ali até a convergência pra tentar fazer alguma coisa, manter ele vivo. Mas não deu tempo. Quatro segundos de casting é bastante coisa. Reventime tá usando o seu Tibbers pra tancar aquela torre. A torre da bot vai cair. Olha a bicuda em cima do Sheriff. O Indivisible acaba caindo. O Wolf gasta o W dele. Garante a kill em cima da Civir e da Anne. E o Chow ficou ali irritado. Acabou conseguindo garantir a kill. Mas teve que ir pra baixo da torre. O Vigelron garante a kill também em cima do Chow. Vamos dar uma olhada se as coisas vão se acalmar. Como é que vai ficar. Dragon acaba voltando. Mas nenhum dos dois times tem o jungler vivo pra tentar contestar aquele objetivo agora. E é aquela coisa, né, cara. O crítico da Civir foi muito tenso ali. Entrou seco no eco. Ele acabou morrendo antes de ter a possibilidade de fazer nada ali. Só que o Chow acabou indo um pouco pra frente demais atrás da eliminação. Em cima do Zer. Lógico que ele tinha dado um double kill, ele tá muito forte. Essa eliminação com certeza garantiu bastante ouro pra ele. Só que caso ele tivesse voltado, ele poderia tá agora no dragão. Então, começando esse dragão, fazendo ele. Tem que tá agora na base uma vez que morreu. E pode iniciar, galera da Imagine. Vamos ver se o Vortex vai querer contestar. E já começaram, meu set. É, de fato eles já começam esse dragon. Até o time da Vortex voltar vai demorar muito. Esse dragon vai cair. Vamos ver aonde que a Vortex vai tentar forçar o jogo. Porque tão em 5 por ali, numa teamfight, 5 contra 5. O único ult, acho que falta estar up nesse exato momento, pro time da Vortex, seria o Equalizador. Mas é aquela parada. Deve tá faltando aqui uns 10 segundos, 15 segundos no máximo. O Equalizador tá voltando já. A gente consegue, tá quase no fimzinho que você falou. Tá quase no ativo já. E bastante ping ali por parte da Imagine. Tá tendo a visão da galera da Vortex querendo controlar aquela parte do barão do mapa. Eles viram também que o dragão já foi feito. Eles têm a consciência disso, né? A galera da Vortex. Então eles vão ficar mais passivos. Não vão querer muito ir pra cima, não. E aquela coisa que eu tinha falado, né? O Shao meio que possibilitou isso. Não queria com certeza fazer isso. Mas acabou dando essa deixa aí pra Imagine. E olha os itens da Vayne, né, cara? Ela que já tá com uma... É, Quick Cyber Sash, né? A Bandana de Mercúrio, se não me engano. Cimentar Haber Curial. A Bandana de Mercúrio e depois cimentar Haber Curial. E isso vai permitir com que ela escape daquele stand da Annie. Então você vai ter um pouco mais de dificuldade em boostar essa Vayne no meio de uma teamfight. Mas o que eu ia falar mesmo é que os dois times em todas as teamfights, eles tão tentando penalizar muito dentro da teamfight. Então o que que acontece? Acabou a teamfight, eles não tem campeão insuficiente pra poder penalizar um objetivo em game. Então o jogo meio que dá aquela parada. E eles ficam só esperando por Dragon, por Baron ou então um... Talvez um pick-off tipo eles tentaram agora. Mas tá muito complicado deles chegarem a esse ponto. A questão é que se o time da Vortex esperar muito o late game, eles vão ter que lidar com uma Vayne, como você falou. Olha só, rolou ali o ultimate da Sevilla. Eles jogam pra cima. Rola a convergência. Consegue o stand no Shaw. Consegue o Wiser Dry. E olha o dano que esse Sheriff tá dando. Vai rolar o TP do NAR por ali. Já morre o Wiser Dry. Ah, o NAR já vem no Mega NAR. Consegue usar seu ultimate. Joga o Shaw na parede junto com o Gate. Que deu um drink sem querer ali bem no meio na hora da ultimate. A Sevilla acaba conseguindo fugir. Mas são duas kills de graça. E um engage que começou por parte da Vortex. E olha só. O Biggeron vai voltar pra mininar por ali. Ele vai dando bastante dano. Ele consegue acompanhar o Gate. Ele tá com muito mais dano que o Gate nesse exato momento. E ele vai forçar o Gate a fugir. Enquanto ele tá fazendo isso, o time dele vai puxar aquela mid muito facilmente. E olha só as chamadas de ambos os times, né? Eles preferiram levar a Sevilla naquela top lane. Mas aparentemente o Vertex não vai continuar lá. Então vai ter que recuar. Levaram o Imagine ali. Levou a segunda torre da mid lane também. E cara, eu não sei se você viu. Mas o Massacre ele foi meio que louco nessa teamfight. Ele tentou usar o rolamento pra passar pela parede. Mas aquela parede ali, dessa área mesmo que a gente tá vendo, é muito grossa. Então o que ele fez? Flechou no meio da teamfight. Ele não tava nem aí, tá ligado? Ele simplesmente apertou o botãozinho do não estou nem aí. E foi no meio de todo mundo, conseguiu dar bastante dano. Inclusive uma eliminação ficou pra ele que ele pegou no buff do vermelho. E tá aí o Imagine ganhando uma teamfight que foi iniciada pela Annie, né cara? Então uma coisa um pouco estranha de se ver aí. É aquela parada. Você não pode fightar em determinadas áreas contra um time que tem um controle de área muito grande. Você tem ali o W do Dardock. E você tem o dano do Wolf em área, em linha reta, que é muito, muito, muito grande. Então, por exemplo, eles fightavam naquele corredor onde tá o Heaven Time ali agora. E isso meio que zoou tudo. E olha o dano da Ultimate em cima do Zerdryl. O Biggeron tá por ali. Rola o equalizador. Mas terceiro auto-ataque do Biggeron. Eles conseguem garantir aquela loco na bot lane. Enquanto isso, o time do Vortex tá rotacionando pro Baron. Agora eles sabem que tão sem o equalizador, né, pra... Não, perdão. O Vortex tava relacionando pro Baron. Achei que fosse o Imagine. Deu um bug no meu cérebro aqui. De qualquer maneira, eu ia falar que o Vortex sem o equalizador não vai conseguir lutar muito bem nesse dragão. Então talvez é por isso que eles estejam voltando. E cara, você viu o dano que esse ritual arcano deu, né, velho? Meu Deus, deu muito. E eu, sinceramente, não sei se o Gate tem o que é necessário pra chegar lá atrás nesse zero. Principalmente quando você quase com certeza vai ter um Thresh ali. Sim, mais ou menos por aí. E olha só, o Vortex acaba tendo que o TAPA sair dali de onde ele tava. Vai levando bastante dano. A convergência tá descendo. Vai conseguir o stun em cima do Tchal. Não, não consegue. O Dardock tá na bot. Eles tão tentando levar o Userdry que vai cair muito rápido. Acaba caindo pro Indivisible. E vai ser um Baron grátis aqui, hein, cara. Caiu o Userdry. O Tchal tá muito low. Ele não vai conseguir entrar pra poder contestar aquele objetivo. E vai ser muito tranquilamente o primeiro Baron do jogo pro time da Imagine. E o Rumble, que deve tá tristíssimo agora, né. Acabou morrendo duas vezes muito rápido. Olha só, talvez o Vortex vai querer contestar alguma coisa. Ele já tem o T-Birds por ali. Teve a sentença também pra cima da Anne. Vão dando bastante dano. Olha o beat, cara. O outro dano. Olha só, o Bigoran tá lá embaixo. Mas olha o Sheriff fazendo um milagre. Porque a Vayne fechou as kills, mas quem deu o dano final foi o Sheriff. Quem realmente tirou a vida deles ali. Ele usou um combo do WQ e sumiu a vida do Veritas e do Gate. Cara, eu fiquei até sem palavras pra falar ali o tanto de dano que esse Gate acabou tomando. Ele nem teve tempo de usar o seu Flash, pra você ter uma noção. E foi uma contestação um pouco precipitada por parte da Vortex. Eles chegaram ali naquele covil do Baron dando 3 contra 5 aproximadamente, se não me engano. Ou 4 contra 5. De qualquer maneira, eles não tinham a força ali pra contestar. O Baron acabou caindo bem rápido pro D'Aroch. Ele conseguiu garantir. E aí só viraram, pegaram as eliminações. Quase que o Echo morreu. Ainda pamou a sua dancinha no final da treta. De qualquer maneira, acabaram ficando sossegados. É, eu desrespecto de maroto. Eles vão pegar agora também, muito provavelmente, o seu terceiro dragão. E como eu disse, o Wizard foi pra treta ali sem o qualificador. Não deu muito certo. Eles estão fazendo esse gromp agora. Podem tentar ou flanquear a equipe inimiga, ou então descer pra aquele dragão. Que vai ficar tranquilo pra eles também. Olha só, a gente tem que ficar de olho agora, sinceramente. É aonde vai descer a convergência do Dardoch e aonde o Beagle Ron vai entrar. O Wolf vai tirando muito do ano. Olha só, em um Q. Ele conseguiu tirar metade da vida do Veritas. Sem contar que o Lessin teve que gastar a bicuda dele ali pra mandar o Beagle Ron de volta. Porque se o Beagle Ron entra no Beganara ali na Kalashin Fight, era braço, cara. É, não teria que fazer realmente. Eles vão conseguir garantir o terceiro dragão. Como a gente sempre comenta, é um buff muito importante pra você conseguir retacionar. Olha só, todo mundo recorre. Vamos dar o último dano ali? Vamos dar, né? Alguém bate aí, por favor. Alguém queria acabar de fazer o dragão. Mas agora sim, eles voltaram, conseguiram garantir o terceiro buff. Vão ter mais movimentação. Pra ver, isso vai ser muito interessante. Pra conseguir farmar bastante lane, bastante jungle também. Não perder muito tempo nesse farm. Ela que precisa crescer. Tá com 40 de minas, 40 de farm atrás. De qualquer maneira, tá ali, 7 barra 3. Então tá dando bastante dano. E tende a crescer só isso, né, cara? A gente sabe que a Sivira agora vai cair. A Vayne vai subir o seu poder ali. Então, a questão agora vai ser de como eles vão matar o Zeroth e a Vayne, né? O Vortex tem que achar a solução aí. O problema desse jogo, pra mim, acaba voltando lá na mid lane. Quando o Gate acabou dando aquele throw e morrendo embaixo da torre. Porque aquilo atrasou muito o jogo do Caçadinho. E a comp da Vortex é uma comp que conta com o Chao e o Caçadinho pra fazer as kills na backline. E ele não consegue boostar o Sheriff, que é um dos campeões que tem menos vida. Então você perde um potencial de dano no time da Vortex, que faz com que as teamfights deles fiquem muito difíceis. O Veritas, ele tá dando muito dano. A gente viu na última teamfight ali no Baron, ele tava dando muito dano. Só que ele não conseguiu fechar nenhuma kill, porque esse era o trabalho do Gate. E ele simplesmente não tem dano pra isso. Nem quando o alvo tá com 500 de vida, ele tá tendo dano pra boostar o cara. E olha só o que que vem acontecendo, né cara. O Zeroth tava na mid lane, acabando de empurrar aqueles minas. Já saiu, tá tentando se juntar ao seu time ali na top lane. O Eagle Ron tá lá na rota inferior também. Já levaram o Gate pra parar ele por ali. Mas ele vai ficar enchendo o saco, dando aquele split pushzinho tenso. E enquanto o resto do seu time vai tentar levar a última torre de rota que eles precisam levar. E deve cair agora sim. A Vayne não bate tanto em torre, mas eles tem o segundo buff do dragão. Então vai cair tranquilamente. É aquela parada também. Quem tinha que tá na bot segurando o Eagle Ron é o Wizardry. Mas ele tá 1-8. Ele tá muito atrás. E ele simplesmente não tem poder. Porque se ele for pra bot segurar o Eagle Ron, o Eagle Ron vai dar 3-4 auto-ataque nele. E vai tirar muita vida dele. E ele não vai conseguir ficar lá. Ele vai ter que ficar dando B. Então o que que acontece? Eles tão torçando o Gate a ficar lá. O Gate tem movimentação, mas ele não tem movimentação suficiente pra chegar. Olha só. O Chibers ali pra cima dando bastante dano. Não desceu o equalizador ainda. O Gate tenta chegar pela lateral. A gente vê aqui o Cavaleiro. Ele não teve dano pra bater no Dardock até então. Rola o ultimate do Sheriff. Tira bastante dano. E olha esse poke é muito forte, né cara? Quando senta no cerco é aquele abraço. Exatamente o que eu ia falar. O time da Imagine tem esse poke, né? Eles conseguem... Olha só. Eles vão pra cima do Dardock dando bastante dano pra ali. O Shaw levou o stun. Big Ron consegue o stun em cima do Raven Time. Double kill, triple kill pra Vayne. Já é a estrutura do campeonato. Rai a primeira torre. E eu acho que é game pra Imagine, hein? Eu acho que é GG. Que nem eu ia falar. Eles têm mais poke. Eles conseguiram fazer esse cerco melhor. A Vayne ainda deu um flash pra penal. Olha só o meganar por ali. Dando bastante dano. Consegue garantir tecnicamente um quadro. Dá pra ver. Rolou o zônia do Gate por ali. Vamos ver. Será que eu perco a não oficial? Não! Big Ron. Simplesmente chega. Olha só o Gelytans até saiu do jogo, né cara? Deu aquele rage kit maroto. Saiu do jogo. Conseguiram usar a composição bem interessante. Eu falei que tava uma composição estranha, mas a Vayne acabou crescendo pro late game. E tá aí V7 GG pra Imagine. É isso aí, galerinha. GG pra Imagine. Como sempre, a gente espera o feedback de vocês aí embaixo nos comentários. Eu sou o V7. Aqui tá comigo o Tonelo. E a gente vê vocês numa próxima. Tchau.